e boa tarde a todos obrigado sejam bem-vindos sei aqui mais uma entrega aqui na aqui na vinha da Ville Roy uma geladeira estão saindo daqui agora e aí na frente aí o Palácio do Governo vou pegar aqui a rotatória do centro do Boa Vista dá para ir bem aqui e sejam bem-vindos vamos ali agora para o bairro São Vicente vamos sair aqui do centro vir a Ville Roy e vamos aqui para a rua Rio Alalaú um bairro aqui bem quente na cidade e essa aqui é a rua Benjamin Constant e a tarde bem quente nem parece que choveu a segunda vez que é assim mesmo é chove e faz o sol de rachar eu tô mais bem e aí e aí E eu já saí do centro, já estou no bairro São Vicente, o centro que fica do lado aqui do São Vicente, e assim a gente vai saindo do centro. Essa aqui é a Avenida Surumu, nesse sentido aqui estamos indo para a beira do Rio Branco, mais próximo do Rio, nessa direção você vai para o Rio Branco. Boa Vista fica nas margens do Rio Branco. Vamos seguir o Rio Branco. Vamos seguir o Rio Branco. São Vicente. Essa aqui se não me engano é a Avenida Getúlio Vargas, não, essa aqui é Sebastião Diniz, quer dizer. E essa aqui é a rua que eu estou procurando, Viva Lalaô. A agoneração vai estar bem aqui, ó. Onde está esse carro branco parado, que é minha próxima entrega. Chegamos aqui, saí do centro, cheguei aqui no São Vicente, aqui do lado do centro. É isso aí, vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Sejam bem-vindos, se inscrevam no canal, deixem o like aqui para fortalecer o vídeo. E venham conhecer a cidade de Boa Vista no norte do Brasil. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Valeu, meu povo.